Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pintura chamada Moça com Brinco de Pérola. Vou contar alguns detalhes sobre essa pintura. Então, fiquem por aí. Gente, o seguinte, essa pintura que eu trouxe hoje para o vídeo, ela foi a nossa segunda colocada na enquete que eu fiz. Perguntando qual era a obra que vocês gostariam que eu analisasse os detalhes, ela ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar foi a Pietá, do Michelangelo. Em segundo lugar, a Moça com Brinco de Pérola, do Johannes Vermeer. Em terceiro lugar, as Meninas, do Velázquez. Então, vou falar sobre a Moça com Brinco de Pérola. Bem, primeira coisa, uma pintura de gênero. A gente vê ali que é uma pintura de gênero porque ela retrata o cotidiano. Então, o Vermeer era um artista que tinha um olho muito sensível para captar esse cotidiano no período em que ele viveu. Ele faz parte do barroco holandês, que é diferente do barroco italiano. Vocês já podem perceber isso, inclusive, pelo tema da pintura, que é um rosto de uma pessoa. É diferente. O barroco italiano pega mais aquela parte da religião, trabalha mais os temas religiosos. O barroco holandês vai trabalhar outros temas, paisagens, a ciência, como a anatomia do Dr. Tupi, do Rembrandt. E também vai trabalhar essa questão do cotidiano mesmo. Bem, mas vamos lá. Selecionei alguns detalhes, porque tem muitos detalhes. Eu também não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Para não chatear vocês aí durante a audiência aí. Bom, gente, primeira coisa que eu achei super interessante, eu sempre achei muito interessante nessa obra, é a questão da realidade que o Vermeer traz para essa obra. Qual é essa questão? Qual é esse detalhe? Esse detalhe, gente, diz respeito ao que é real e ao que é imaginário. Como que isso funciona na cabeça da gente? Ele traz essa reflexão para essa obra. E aonde que está esse detalhe, né? Esse detalhe está nessa questão do lado da imagem. A gente, por exemplo, está vendo essa personagem, a gente está vendo o lado esquerdo dessa personagem. E a gente está imaginando o lado direito dessa personagem. Então, o que o Vermeer está nos dizendo ali? Ele está nos dizendo ali que o que a gente vê é real. O que a gente não vê é imaginação, é subjetividade. Cada um de nós pode imaginar o outro lado do rosto dela de uma forma. Então, é muito louco isso. Parece simples, parece até bobo. Ai, é claro que eu sei que o que a gente vê é real. Não, não, não. Isso vai ser uma discussão que a gente vai trazer depois, também, na história da arte. Vai ter um artista muito famoso chamado René Magritte. Acho que vocês conhecem, né? Quem gosta de arte conhece o René Magritte. Que ele vai trazer de novo essa questão para a arte. Ele vai dizer, isso não é um cachimbo, isso é uma pintura de um cachimbo. Então, não é bobo a gente especular e a gente entrar nessa ideia do Vermeer quando ele fala sobre realidade e imaginação. Depois a gente vai continuar discutindo isso na história da arte. O nosso amigo também do falvismo, a Rimatisse, também fala sobre isso. Ele diz, isso não é uma mulher verde. Isso é uma pintura de uma mulher pintada com a cor verde. Quando alguns críticos falaram mal do retrato da Madame Matisse que ele tinha pintado. Toda em verde, né? Toda na cor verde. Bem, isso pra mim foi a coisa que mais me chamou atenção sempre nessa obra. Nessa obra de arte. Mas, gente, tem essa questão ainda do brinco. Porque todo mundo fala, né? O brinco, 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 brinco. A moça com brinco de pérola. Ou a rapariga com brinco de pérola, né? A gente bota na internet ali. No WikiArt, por exemplo, a gente não acha moça com brinco de pérola. A gente acha rapariga com brinco de pérola. Então, procurem nessas duas formas nessa pintura aí quando vocês quiserem ver. Bem, mas o brinco, esse brinco sobrenatural que chama atenção, foi mega pesquisado já por estudiosos. Ele flutua, né? Ele flutua como se fossem os planetas, como se fosse o planeta Terra. Ele flutua e não tem gancho. Vocês já viram? Já notaram? Ele não tem o ganchinho que prende na orelha. Ele tá flutuando. E isso, gente, a gente olha rapidamente e não percebe que aquela pérola que tá ali não é uma pérola. Não é o desenho de uma pérola. Ela é só ponto de luz. Ele colocou dois pontinhos de luz ali e que deu essa forma dessa pérola. Isso tudo porque ele era um pintor que gostava muito dessa questão da cor e gostava muito dessa questão da luz, né? Ele era um obcecado pela cor e pela luz. Esse azul que ele usa nessa pintura é uma das cores, era, né? Uma das cores mais caras da época. Ela é uma cor... Esse azul era feito a partir do lápis lazuli. Então, era caríssimo. Não tinha lá na Holanda. Tinha que importar. O branco também. Era bem caro. Ele trabalha muito bem essa cor da luz e essa luz que ele trabalha tão bem faz com que as pinturas dele não tenham linhas. Elas não têm linha contornando os desenhos. Quem dá o contorno e a forma é a luz na pintura, a moça com brinco de pérola. O nosso amigo lá, o Leonardo da Vinci, já fazia isso, né? Ele já também fazia. Ele não trabalhava linha. Ele trabalhava luz pra dar forma ali e volume também. Bem, já que a gente tá falando nessa coisa, né? Do turbante ali, do azul do turbante, o azul da pintura, eu quero falar desse turbante. Essa coisa do turbante é uma influência, uma inspiração. Uma inspiração, segundo os estudiosos aí, de uma outra pintura. Uma pintura de um holandês também, chamado Michael Swartz. Ele pintou um quadro chamado Menino e um Turbante. Olhem aí, deixei aqui do lado pra vocês verem. Ela lembra muito, né? A moça com brinco de pérola. Mas tem uma outra pintura do Jean Van Rijck, que é Homem com Turbante, que também pode ter sido a inspiração por Vermeer. Então a gente não sabe direito, mas os estudiosos, eles especulam, através dos estudos dele e conhecimento que eles têm aí do artista, que essas pinturas teriam influenciado muito. Mas o último detalhe que eu quero falar é o seguinte. Moça com brinco de pérola é um retrato ou não é um retrato? Vocês vão dizer é um retrato. Não é um retrato. Moça com brinco de pérola, embora ela seja chamada de a Mona Lisa da Holanda, Mona Lisa holandesa, a Mona Lisa do Norte, ela não é um retrato como a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. A nossa moça com brinco de pérola, que a gente não sabe até hoje o nome da personagem, ela é um estilo de pintura chamado trone. Trone é um estilo de pintura que representa a cabeça de uma pessoa, de um estilo específico de pessoa. Muito comum na história da arte. Então, esse trone, essa pintura, a moça com brinco de pérola, não pode ser um retrato. Inclusive, quem pintou outras pinturas nesse estilo trone foi o Rembrandt. E falando ainda sobre a Mona Lisa antes de finalizar esse vídeo. Por que ela não é um retrato que nem a Mona Lisa? Bom, já falei, ela é um estilo de pintura chamado trone. Tá? Mas por que se ela é parecida com a Mona Lisa? Por que que ela é, afinal de contas, né? Por que que ela não é? Ela não é porque a Mona Lisa, ela tem uma característica muito importante pra ser um retrato. Que é saber quem é o personagem retratado. Como a gente não sabe quem é a personagem da moça com brinco de pérola, pelo menos até hoje não se descobriu. Se vocês acharem alguma coisa na internet aí, algum livro, algum seminário, alguma palestra, que descobriram, comentem aqui embaixo que eu quero saber. Mas a Mona Lisa, a gente sabe o nome dela. Mas a moça com brinco de pérola, a gente não sabe o nome. Então, por isso, essa característica é fundamental pra se caracterizar uma pintura como um retrato e não como um trone. Bem, eu acho que é isso, né? Teria mais coisas pra falar sobre o Rembrandt, sobre o Vermeij, sobre outros pintores aí que estilizaram as suas obras, tanto em trone quanto em retrato. Mas eu vou parando por aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram dos detalhes da obra Moça com brinco de pérola, do Johannes Vermeij, que eu trouxe pra vocês conhecerem? O que vocês acham sobre esse assunto? Eu quero saber. Comentem aqui embaixo. E também, gente, eu vou parando por aqui. Antes, eu quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se vocês gostaram. E também, se inscreverem aqui no canal, ativerem o sininho pra eu avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. Me sigam, né? Inscreva-se, eu sempre digo inscreva-se. Não, me sigam lá no Instagram, que eu posto coisas diferentes lá também, e posso avisar vocês por lá também, os vídeos novos que entram aqui no canal. E também, quem quiser ser padrinho aqui do Boteco, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, pra vocês clicarem e verificarem aí como vocês podem fazer pra ser padrinhos aqui do Boteco, ou madrinhas, né? E terem os benefícios exclusivos. Aí vocês apoiam o canal e ainda ganham benefícios exclusivos. Vou parando por aqui. No final do vídeo, eu vou deixar de sugestão mais dois vídeos sobre detalhe da obra. Vou agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. E até a próxima! E até a próxima!